Ele é uma pessoa muito especial, ele é muito responsável pelas coisas que ele faz. O prefeito Arthur é um prefeito de responsa porque ele é um cara de responsabilidade, um homem de palavra que assume a responsabilidade dele desde o começo. Ele tem experiência e trabalhou hoje, o tempo que ele estava trabalhando aí. Manaus precisa, Manaus melhorou muito e vai melhorar muito mais. Arthur! 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 Arthur!